O desfile de 7 de setembro, a avenida 7 de setembro, vai estar fechada aqui da região da feira, conhecida também caixa d'água aqui, até lá, próxima à Câmara Municipal, para o desfile em comemoração à Independência do Brasil. Então, os usuários da via, né, atentar essa situação que vai estar bloqueada o trânsito. Então, vai ter muitas crianças, o pessoal da comunidade escolar, terceira idade, tudo que vão participar do desfile. Então, os motoristas aí tomam muito cuidado nisso, né, para evitar de usar a avenida 7 de setembro, porque ela vai, provavelmente, das 7h30 até aproximadamente 11h, vai estar fechada nesse trecho do lado da Praça Central aqui. Então, o pessoal que conduz o veículo aí, motocicletas, vão atentar a essa situação. E a gente sabe também, né, com esse feriado, muitos órgãos acabam se estendendo e é normal a população aí tomar todo o cuidado também, virar para o final de semana, né, ter todo o cuidado para a gente permanecer tudo tranquilo aqui no nosso município. É, vários órgãos públicos do Estado vão fazer um ponto facultativo, né, na sexta-feira. A Polícia Militar e a Coirmã Polícia Civil vão estar nos regimes de plantão, bem como o pessoal da nossa saúde, os hospitais. São as áreas de segurança que não fecham, né, não existe ponto facultativo. E aí a gente aproveita aí para dar um conselho pessoal, né, procure mais a igreja, Deus, do que encher a cara de cachaça e fazer arte, fazer tragédia na nossa cidade. Quer curtir? Pega o motorista da rodada, vai tomar a sua cervejinha gelada com responsabilidade, depois pede para alguém conduzir o veículo. Nós temos um meio de fragar os condutores embriagados aí, com o nosso etilômetro, que é leigamente chamado de bafômetro. Então vamos procurar mais Deus no feriadão. O feriado não é só curtir cachaça, não. Eu falo por experiência própria. Então vamos fazer isso, pessoal. Procura Deus, curte o feriado de independência que a gente está comemorando no nosso Brasil, com a tua família. Aqueles que bebem, pô, beleza, bebe, mas com segurança. Chama o motorista da rodada para conduzir o seu veículo. Não faz da nossa cidade ela ganhar notoriedade por nenhuma tragédia no trânsito, não. A gente quer uma segunda-feira aqui, todo mundo indo trabalhar, as famílias de alto gás estão vivas e felizes, todo mundo completo, ninguém chorando por causa de uma tragédia, por causa de um simples copo de cachaça e responsabilidade no trânsito. É o que a gente pede mesmo. Vamos procurar um pouco a Deus e esquecer um pouco da cachaça. Aqueles que bebem, beleza, bebam com responsabilidade. Tchau, 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 tchau.